Fala galera, bem vindos ao canal do Brasil Trix, estamos aqui para fazer mais um episódio do Brasil Trix Responde E é isso, vamos começar aqui, o primeiro comentário do dia vai ser o do Ariane Dussou, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele A Ariane perguntou aqui O vídeo foi autos legal, mas rolamento de judô conta como rolamento de parkour A resposta da Ariane é não, rolamento do judô e das artes marciais em geral são diferentes do do parkour E para simplificar aqui, eles comprometem mais a gente se machucar, machucar o ombro, machucar o cotovelo Porque normalmente a gente não coloca as duas mãos no chão para fazer o rolamento das artes marciais No parkour a gente coloca as duas mãos no chão para não rolar sobre o ombro, então assim, não O segundo comentário aqui é o do Diogo Raimundo Ele perguntou se dá para comprar as calças na loja lá de Portugal E cara, infelizmente por enquanto ainda não dá A gente está para abrir o nosso próprio site com a nossa própria loja, então no futuro a gente vai poder enviar para o mundo todo Mas por enquanto, só o Brasil Mas logo logo vai ter opção lá para comprar de Portugal, tranquilo? É isso aí, um salve aí para a galera de Portugal que assiste o canal do Brasil aqui Que, enfim, a gente fala português também, né? Então vamos lá O terceiro comentário foi o do Eric Kawan Ele perguntou O Fano, pode ser num muro com relação ao dash, pode aprender o dash no muro, claro, pode Mas assim, é mais fácil se você encontrar uma plataforma um pouco mais larga do que um muro Como eu fiz lá naquele tubo redondo Mas um muro largo também serve O problema é, se for num muro muito estreito Você corre o risco de errar a posição das mãos lá na parede e se machucar Então para evitar isso aí, procura um muro largo para aprender o dash O Final Gamer perguntou aqui É uma pergunta muito comum, meu Deus do céu Muito obrigado por fazer essa pergunta Ele perguntou Gordos, podem fazer parkour? Então a gente vai fazer um vídeo sobre isso mais lá na frente Mas de antemão, tudo que eu tenho para dizer a vocês é Sim, você pode treinar parkour Só que vocês têm que ter um cuidado redobrado com relação a aterrissagens E a que movimentos vocês estão treinando Para que você não coloque Pô, tem um mosquito na minha cabeça Para que você não sobrecarregue os seus joelhos e tornozeiros de juntas em gerais Costas e tudo mais Então existem alguns movimentos que a gente não recomenda que a pessoa faça Se ele estiver acima do peso, se ela estiver acima do peso Então lá na frente a gente vai fazer um vídeo só para isso Mas por enquanto a resposta é sim Comece a treinar pelos movimentos mais básicos Que não dão impacto, que não tem impacto no seu joelho ou no tornozeiro Rolamentos, alguns voltos, é tranquilo de treinar Subindo principalmente, descendo é que é o problema Tranquilo? O JustMax9 falou aqui Isso é fácil, venha mais a ver os meus vídeos do Harry Potter Então fica a dica aí para quem quiser assistir o vídeo do Harry Potter Vai lá, sei lá O Lucas Souza pediu para a gente ensinar a reversão para trás Lucas, se a reversão para trás você está querendo dizer o Flick Flack Ou o Backhand Sprint Já tem um tutorial aí para esse movimento Feito aí pelo Fabrício Pode procurar para o canal Flick Flack Que você acha aí, já está no canal esse tutorial Tranquilo? A Maria Eduarda Vilas Boas Bueno Capucho Pô, o vídeo inteiro só para falar numa menina, né? Ela perguntou Gente, eu estou tentando fazer o K-pop Mas não tenho força com as mãos para me impulsionar O que eu faço? Começa num lugar inclinado, pô Como a gente falou lá De pouquinho em pouquinho você vai criando mais forças Vai criando mais flexibilidade no punho Para que você possa se proporcionar E executar o K-pop Mas não tente fazer ele direto no plano Que vai ser difícil Às vezes o corpo da gente não está acostumado A fazer o movimento do K-pop Então começa numa rampa para facilitar Um pouquinho em pouquinho você vai ficando mais forte E vai conseguir fazer o K-pop O Matheus Piontech falou aqui Fã, eu consegui fazer o wallrun em uma parede de 2 metros Daí eu fui fazer em uma parede de 2 metros e 50 2 metros e 70 mais ou menos E a segunda perna faz com que ele volte para trás E aí perguntou dicas sobre isso aí Eu vou falar a dica, Matheus, é a seguinte A não ser que a parede seja inclinada Não use as duas pernas Gente, não usa duas pernas para fazer um wallrun Eu consigo subir aí mais de 3 metros e meio 4 metros de altura Com apenas um passo na parede Então a gente no parkour A gente não necessita dar dois passos na parede E não ajuda Porque o segundo passo faz o que você acabou de falar Ele leva você para trás A não ser que a parede seja levemente inclinada Às vezes você pode usar a segunda perna Para dar uma ajudinha para subir Mas só depois de você já ter pego no topo Depois de dar aquele salto Meio que vai fazer uma cesta de basquete Se dá o salto Pega na parede E aí você puxa o seu corpo E você pode usar a outra perna Mas para subir na parede Não importa a altura É um passo só Dois passos vai te jogar para trás Isso é normal Próxima pergunta É do Renan Polizer Polizer Falou aqui Quando vocês vão voltar com o tricking É que eu tenho mais preferência pelo tricking E esse é o melhor canal para aprender Que encontrei até agora Parabéns para o trabalho de vocês Valeu Renan Obrigado pelo suporte A gente vai começar a fazer tricking de novo Inclusive esse sábado agora Eu já vou colocar um tutorial do tricking Eu não sei qual ainda Talvez seja o Double Leg Armada dupla da capoeira Ou talvez seja algum chute aí Maluco do tricking Eu não sei Então é isso Sábado agora já vai sair o tutorial do tricking A gente vai tentar voltar mais ativo aí Com o tricking Tranquilo? Valeu pela sugestão aí Próximo Rodrigo Ramos Faz um tutorial Faz um vídeo ensinando a andar pela parede E fazer o error ao mesmo tempo Para quem não sabe ainda Rodrigo, valeu pela dica Esse movimento é chamado de Trinity Quem assistiu Matrix lá Viu a Trinity fazer isso aí Eu não sei se eu vou colocar o vídeo aqui Talvez eu coloque o vídeo Esse movimento é chamado Trinity Então Trinity Flip O mortal da Trinity Mais ou menos E a gente vai sim fazer esse tutorial Só não sei quando ainda Mas vamos fazer Porque é um dos movimentos preferidos Que eu tenho assim na parede também Adoro esse movimento Então não se preocupe A gente vai fazer esse tutorial Assim que puder Tranquilo? O SuperGameplayBR Perguntou aqui Quem me inspira Fano? Muita gente tem feito essa mesma pergunta Para mim Então vamos lá Eu vou responder logo essa pergunta De uma vez só Para todo mundo Eu me inspiro nos meus amigos Nos meus amigos mais próximos A galera que treina comigo todos os dias Então assim Eu não tenho um ídolo Eu não gosto de idolatrar ninguém Eu recomendo que vocês não idolatrem ninguém Treine com seus amigos Se inspire naquela galera Que está treinando com você Outra pergunta aqui Do Vitor Gabriel 3124 Ele falou aqui Fano, eu treino o Kong Faz um tempo Mas não consigo passar meus pés Entre os braços Me ajuda por favor, cara Muita gente tem problema com o Kong De não passar os veículos Entre os braços É um dos problemas mais comuns com o Kong O que é que eu recomendo Primeiro Não treine em lugares acima da sua cintura Não treine em lugares acima da sua cintura Se você já estiver preparado para fazer um Kong Sobre um muro Se você ainda não está nem conseguindo fazer O Monkey Vault Ou Monkey Up Que é subir para o muro entre as pernas Volta para o chão Volta para uma plataforma baixinha Faz os exercícios que a gente passou no tutorial do Kong Para o chão E do chão você vai criando força E vai internalizando a movimentação do Kong Não tem como você aprender O Kong direto na parede Se você nem sequer consegue passar as pernas De joelho entre as pernas no chão Então é isso Volta para o chão Treina no chão Até você dominar o Kong no chão Para depois passar para um lugar Da cintura Da altura da cintura Tranquilo? Caso contrário vai ficar complicado pegar o Kong Próximo Próximo Não, não tem próximo Acabou aqui Então galera é isso Espero que vocês tenham gostado A gente vai tentar responder o máximo de perguntas possíveis em cada episódio Vamos tentar também não responder a mesma pergunta duas vezes Para não ficar chato e não entediar ninguém E quem não viu ainda o último episódio O BrasilTrix Responde E o episódio 1 está aqui Sai da frente aqui Está aqui É isso Assistam lá o outro que tem perguntas respondidas Que não foram respondidas nesse aqui E não vão ser respondidas mais nunca Então é isso Valeu por assistir E... 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 Fiquem atentos ao seu tutorial que vai sair no sábado Às 11 horas Como sempre E... E é isso Valeu